Se sofre de stress, alguma ansiedade e insónia, pode combinar algumas plantas medicinais para ajudá-lo a restabelecer a serenidade e o relaxamento. É muito eficaz. Por isso, hoje partilho consigo uma receita de um chá calmante que é composto pela fusão de 4 plantas e que pode facilmente preparar em casa. Explico-lhe tudo já a seguir. Vamos começar? Olá, seja bem-vindo ao canal Green Medicine. Hoje partilho consigo uma receita que combina 4 plantas medicinais para fazer um chá poderoso que o vai ajudar a reduzir o stress e a ansiedade. Vamos fazer o blending das plantas, ou seja, vamos fundir estas 4 plantas e armazenar o produto final num frasco para que depois possa usufruir desta mistura sempre que precisar. As 4 plantas que vamos combinar são a cidreira, a camomila, a tília e a alfazema. Vamos utilizar 1 colher de sopa como referência, como unidade de medida. E a primeira planta que vamos utilizar é a melissa officinalis, ou seja, a erva cidreira, que é uma planta excelente para o tratamento de vários problemas de origem nervosa devido à sua ação sedativa. A cidreira promove a calma, o bom humor e pode ser utilizada para insónia e problemas gastrointestinais, também eles de origem nervosa. Vamos então colocar 4 colheres de sopa desta planta nesta taça, porque esta planta vai ser a base da nossa receita. Já de camomila vamos utilizar apenas 2 colheres de sopa. A camomila, ou seja, a Amatricari recutita, que é o seu nome científico, é uma planta que também se destaca pelas suas propriedades sedativas e é muito utilizada para stress emocional. Para além disso, dá um sabor doce ótimo a toda esta mistura de plantas. A seguir, colocamos 2 colheres de tília, tília cordata, que é o seu nome científico. A tília é uma planta relaxante que ajuda a reduzir a ansiedade e irritabilidade e também tem uma ação sedativa. Por isso está incluída em diferentes preparações para ajudar a promover um sono reparador. Por último, adicionamos apenas 1 colher de sopa de lavândola a ustifólia, também chamada de alfazema, porque deve utilizar-se pouca quantidade desta planta. Se colocar a mais, vai ter um resultado amargo e não queremos que isso aconteça. Esta planta é reconhecida pela sua ação na agitação e insónia. É também um ótimo aliado para tratar cefaleias e problemas digestivos, especialmente se estes problemas se agravam com o stress. A alfazema adiciona esta bonita cor ao nosso chá. Agora que temos todas as plantas na nossa taça, vamos misturá-las. Por vezes é bom utilizar 2 colheres de sopa para misturar as plantas, tal como faz numa salada. Depois de fazer o blending, passamos para o frasco para ser armazenado. Esta quantidade é o suficiente para preencher um frasco de vidro pequeno. Mas eu vou utilizar este frasco, que é o que eu tenho disponível neste momento. Que cheirinho bom! Tem um agradável perfume floral que refresca a mente e acalma o espírito. E se está a gostar do vídeo, não se esqueça de me deixar um like. Se quiser fazer a sua farmácia natural em casa de forma segura, subscreva o canal e ative as notificações. Para fazer a infusão aqui do nosso chá, eu normalmente coloco 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Eu gosto de preparar logo 1 litro de chá, ir bebendo ao longo do dia para restabelecer a serenidade. Depois é só colocar água quente diretamente sobre as plantas, cobrir com uma tampa e deixar em infusão 10 minutos. Passado esse tempo, foi só retirar as plantas e está pronto. Saborei o chá! E é tudo por hoje! Obrigada por ter estado desse lado. Se gostou, não se esqueça de fazer like e se ainda não subscreveu o canal, não deixo de o fazer para não perder os próximos vídeos. Eu despeço-me por hoje, mas volto na próxima terça-feira. Até lá já sabe, cuide-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri